Música Mas eu estou aqui, só pra viver no inferno E onde, por favor, você tem razão A vida e cidadania que quer ser diferente Só que eu sei você, agora eu não peguei E o tempo de mim, não tem que ser feliz Eu vou fazer de tudo pra liberar sua mente Eu não vou te esperar, se eu não sei Volta pra mim, tem que ser feliz E eu não vou fazer de tudo pra liberar sua mente Eu não vou te esperar, se eu não cançarei Eu sempre vejo, hoje eu sei o que eu venci E eu não vou fazer de tudo pra liberar sua mente Só que eu sei que eu sei que eu sei que eu sei Só que eu sei que eu sei que eu sei que eu sei Valeu! Mas eu se vejo, alguém vai lembrar a nossa história Só que eu sei que eu sei que eu sei que eu sei E eu não vou fazer de tudo pra liberar sua mente Mas eu se vejo, alguém vai lembrar a nossa história Valeu, Vanessa! Eu também que o senhor se pode ir Valeu! Eu também que o senhor se pode ir Eu já vi E o seu hijo Eu também que o senhor se pode ir Eu também que o senhor se racing Mas eu não vou fazer de tudo pra liberar sua mente Eu também que o senhor se Martin Pra te ver se derrubar Vou te contar com você que tem razão A vida ensina a vez que quer ser Viver eu te Vão te ensinando seu Agora eu aprendi E quer crescer em mim Pra gente ser feliz Eu vou fazer de novo pra mim Vem novamente Vou me postar Que eu venho Volta pra mim Vem outra vez Viver eu te Pra mais que me deixe ausente Vão te esperar Vão te ensai É assim que eu venho Hoje eu sei Que eu venci Nem coisa não é pra sempre Vem Vem que esquece Vem que esquece Mas assim mesmo Alguém vai lembrar Da nossa história Só tem jeito Vem que esquece Que eu venho Faz assim mesmo Alguém vai lembrar Da nossa história É história meu irmão Tá cantando só Vem! O salve Vem que esquece Vem que esquece Esperando que o melhor Vem que eu venho Vai me chamar Vem que eu venho Faz a sua mão Pois eu venho Muito obrigado Amigos e amigas Essa é pra quem tá Minhas desculpas Minhas desculpas É você menina Por essa hora de telefonar É você menina Por essa hora de telefonar É você menina E você menina Quanto saudade Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra saudade Não dá pra segurar E você é um gato E você é um gato E você é um gato Mas qualquer Não faz uma toa É teu coração Que está ficando velho Está ficando velho E se apaixona à toa É teu coração Que está ficando velho Está ficando velho E se apaixonar E mais uma Quando a gente vir tocar outra vez Aqui no Mar, no Big Mar Vamos fazer o lançamento Do nosso sétimo CD, viu Vamos fazer o lançamento É só o Luiz Gonzaga Vixe, valeu Só a água Bola pro bebê Aconhece na luz da bebida Acontece no meu coração Tanta fé É a verdade que é sabido É verdade É a verdade que é sabido É verdade que é sabido É verdade que é sabido É o meu coração Mas é bom viver contigo no jardim dos animais Por isso o coração dos mar, quando você joga Ninguém é do que acerta, hoje o goi é de casa E o perro de grande, quando você enxerga Ninguém é do que acerta, hoje o sorriso Gosta do inferno, o estupar a luz Quando eu te procuro, eu encontro mais Aí a minha natureza não vai ver Fazer amor, fazer amor Fazer a luz, o teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Tô sem juízo, mas é bom Viver contigo no jardim dos animais Cadê a torcida do Botafogo? Torcida do Flamengo Torcida dos Vascaí e vão Agora, Vigilaria A torcida do Flamengo Vigilaria 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 Vigilaria